E aí amor ó, agora sim vai ser nosso banheiro ó, ó o tamanho, agora não tem choro não né Valtinho, tem que pôr a banheira né, agora tem que pôr banheiro e coisa, senão não fica sem banheiro, vai comprar, vai comprar, vai comprar os trem né. Gente, eu tô muito, muito feliz gente, como vocês viram aí, a gente conseguiu comprar hoje as telinhas da nossa casa, eu tô tão feliz gente, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. É, quem acompanhou o processo né, eu cheguei a falar no meu canal no YouTube, falei um pouco aqui também eu acho, não lembro, a gente tava lutando pra conseguir comprar essas telhas né, e aí graças a Deus a gente conseguiu comprar, e aí agora essa semana já chega a telha da nossa casa. Mas enquanto isso gente, a obra não parou, o Wilker mais o pedreiro fez a parte dos enquadros, acho que é assim que fala, que é aquela parte assim ó, faz tipo um triângulo na casa sabe, pra ficar bonitinho. Tem até um vídeo, o último vlog que eu liberei pra vocês no canal, que eu mostrei pra vocês como que tava lá. E aí, se vocês quiserem ver também, acho que é legal de vocês verem como é que tá lá. Fala assim ó, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde gente! Tô correndo gente! Tá vendo? Eu tô correndo. Então corre, corre! Corre! Ui, 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 ui! Boa tarde gente! Tô correndo, graças a Deus! Ó! Mãe, eu tô assustou! Você assustou? Tô correndo! Ai ai! O Wilker tá ali ó! Mas o meu Walter tá dando um cochete ali. Mãe! Você tá correndo? Vai dar certo aí. Você já tem que cuidar desse aqui mesmo. É! É! Eu tô correndo! O que é isso? 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 O que é isso?